O segredo agora é outro. Segue aí, arroba Adriano Muralha 1. E aí galera, mesa Muralha na área aí. Parece não, mas é trabalho, hein? Pra gravar agora, fazer uns trampos aí pra American Food Farma. Lembrando que meus seguidores tem aqui, desconto top. E aí galera, tamo junto. Tô com o meu brodão boneco de aço aí na área, né? É isso aí. Como sempre. Vamos fazer agora uns treinos aí com os atletas. Tão um conteúdo legal pra vocês aí. Temos indo pra agora Recife, galera. Pernambuco. Nós, vamos juntos. Mostra lá boneco de aço. Pega um pouquinho aí que eu vou pegar um ancestral passagem aí, por favor. Pode deixar direto. Se moleque é problema. Lembrando que é um carro adulterado, né? Aqui anda, viu? Deixa aí boneco de aço. Deixa aí pra galera saber como é que piloto, como é que maromba. Anda. A gente ultrapassa, a gente bota pra um lado, galera. Se ele não sair da frente, olha. Olha, que vacuna dele. Se ligou? Vamos deixar ela lá, pô. A gente faz aqui a curva em cima de 120. Tem Mercedes, não tem Ferrari. É um carro bom, galera. Tá pegando aí o contra-giro aí, o velocímetro. Vamos ver a piaça. Não é cara feia não, pô. Não é as curvas. Deixa, ó. Estabilidade do carro, hein? É, pô. Isso é um cavalo. Pega aí o velocímetro. Esse cara é fogo. Pega o velocímetro ali. Esse cara é fogo não, né? Fácil. Você ligou? Bom, estabilidade. Isso é uma máquina. O frenio pegando fácil. É isso aí, galera. Vem conosco que a aventura tá apenas começando. É, galera. Como eu falo pra vocês, não tem... Não tem Ferrari, não tem Mercedes. Passou um Honda Civic ali por mim. 250. Filma lá na frente pra gente pegar esse carro. Pra passar por ele, né? Não tem Ferrari, galera. Não tem BMW. Vou colar na... Vou colar na... Vou colar na traseira dele pra ele não se ligar. Que não pode tentar ultrapassar... Ó. Carro, o carro não anda, pô. Olha lá. Eu quero passar ele aí, ó. Já cortei pro lado. Ele fica pro medo lá na frente, tá ligado? Não vem não, que o carro aqui anda muito, pô. Já passei ele. Mostra passando ele, não. Ó. É, galera. Felizmente, eu vou ter que ficar na minha. Tentar ultrapassar meu carro não, que é risco. Esse cara é massa. Tá rolando aqui hoje? Hoje. Olá, que é pesado. Eu vi que você ficou... Você falou pra mim que tinha duas atletas. Pra gente treinar. Que inverno. Que inverno é assim. Que inverno tem que ser assim. Representar. É. E aí, será que vai representar? Será? É. Representar, acho que vai. Aí. Calma, galera. Que depois a gente vai apresentar aí. Nego de aço. Sempre com fome. Tu é foda vir com neco de aço. Eu tenho fome já, hein? Ele não come no prédio, pai. É, eu não. Cadê a minha? Tu vai estar na onde? Aqui em cima aqui. Vamos aqui na... Toco de Deus aqui. É? A academia é nossa. Vamos quebrar tudo, viu? Mas eu quero tomar pré-feno lá, assim, né? Tem que ter, né, pai? Tem que ter, né? Confio? Vou vendo. Qual é o Instagram lá? O meu Instagram é ovenomotivação. Tá lá? O meu Instagram é o meu dia a dia. Também motivação pra galera que não tem condição treinada. Tá desmotivada. Então, segue lá, por favor. Temos juntos. Ovenomotivação no Instagram. O seu? Tá aí, Nara. Ó. E o seu, Carol? O meu é Carol com C. Dois L no final. Carol, Borges ou El. E o teu The Rock brasileiro? Não, eu quero que você diga. Enerco de aço. Enerco de aço, né? Puxa, puxa, puxa. Puxa aí. É, aí. É, galera. E aí, Vendo? Como aí, pai? E aí, ó. Isso aí, ó. Quebrada. Aqui tem que ter quebrada. As meninas aí, atleta, né? É, galera. A gente vai fazer um veneno aí. Apresenta as meninas aí, vendo. Olha, eu fiz isso aqui. Não tem nada bom. Não, não. Não, não. Não competiu. Vai ter avaliação? Vai ter, vai ter avaliação. Vai ter avaliação. Avaliação de cor. Vai, velho. E aqui é Carol. Carol, né? Carol. Já é... Já é... Já é... Já é desse. Já passaram a situação do perfeito aqui, né? É. Vamos dar as manobras. Agora, vai ter avaliação. Vai ter que ir. Primeiro, vai ter que ir. O que você vai ter? Esse ano eu não quero. Eu também não quero. Não há nada. Acabou a mercadeira. Tem que vir agora. Ó. Vamos lá, vindo. Vamos lá, avaliação. Vai, velho. Tem muito conteúdo aí, fica ligado. Vai treinar... Fazer aquele treino agora, né? Que cidade é essa aqui, hein, pô? Quase... Fiquei com medo aqui de... Não sabia nem. Quase vou bater em Natal. Falei, não, Carol? A gente tava voltando já, vê-se. Isso aqui, pra quem não conhece, é... Paulista, na verdade. Recife, Paulista. Hum. A parte do interior. Mas aqui, pode ver que é quebrada aqui. Mostra aí, ó. Quebrada. A quebrada venceu, pai. Também. É, galera. Recife também tem quebrada. Lugar top, né, Veno? Aqui é a galera com receptiva. A Carol mora em Natal, né, Carol? Moro em Natal. Cidade do sol e das mulheres branceladas. Ó aí, Veno. Vem os prisioneiros só pra gravar com a gente. É, né? Tamo com moral. Tamo com moral. Quantos KM, hein? Quatrocentos, quinhentos, oito... Bota mais um bocadinho aí, Nuno. De cinco da manhã lá, toda tarde. Eu saio de cinco e meia. Da manhã. Cheguei aqui. Foi. E aí, meu brother. Arruma um café pra gente aí, pôrra. Café? Café, pôrra. Eu tô vendo uma garrafa de daqui. Olha lá. Eu compro aquela garrafa de café ali, galera. Ali, ó. Ali, ó. Ó. Olha lá a garrafa de café lá, ó. Pergunta quanto é aquela garrafa de café ali, bicho. Sabe aí, pôrra. Cadê é tu? Então é isso aí, velho. Vamos lá dar uma treinada, né? Vamos lá conhecer a academia. É. A vi só com a gente aí. O pessoal também tá treinando lá, mas... Tem pré aqui próximo? Mais ou menos. Tá fazendo mais ou menos de menos. Não, meia horinha. Meia horinha. Meia horinha também, velho. Tudo aqui é meia hora. Logo ali. Logo ali. Logo ali. Tudo é meia hora pra ele. Depois é aquele morro, velho. Depois é aquele morro. Vamos pra Natal. Passar aqui lá, porque tá mais perto. Pelo amor de Deus. Depois a gente apresenta as meninas direitinho aí, né, Veno? Calma, calma. Vamos treinar agora. Você comeu, meu brother? Com o monstro ali, ó. É pra Natal. Nossa, sim. E aí, o que achou das meninas? Estão bem, né? Estão preparadas aí, ó. Estão bem, então? Nível de atleta, tá ligado? Aí, é bom que você vai acompanhando o sistema como é, né? Não é, Veno? Com certeza. Vai aqui, acabei também, acabei também? Vai, mas tá faltando veneno no sangue. Logo mais ele vai chegar. Não entrou, não entrou ainda. Saca o shape aí pras meninas ver teu shape, boneco de aço. Na íntegra. Vamos ver o que as meninas... Eu quero que vocês... Eu quero que vocês duas... Diga a verdade pra ele, né? A primeira impressão aqui fica quando ele entra, a gente já botou a cara. É, avaliação aí. Vamos ver, né, as meninas aí, né, Veno? Vamos ver, vamos ver. Hoje que vai ser... Hoje que vai ser... Fica ali perto dela, boneco dessa. Vai lá. Tá sem cueca, meu filho? Vacilo da porra. Vem com muralha sem cueca. Vacilo. Levanta o calção pra ver a perna, né? É, que eu preciso mostrar o penteio não, bicho. A gente quer ver a perna ali. Se o gato precisar ali, pô. Vamos ver, vai, né? Levanta aí. As meninas vão avaliar. As meninas são atletas aí, Veno. São exigentes, né? Com certeza. Ó, não é pra falar a verdade. É. E aí, boneco de aço? Tira o óculos. Olho no olho. E aí, Veno? Aproveita e dá tua... Quantos anos de treino, boneco de aço? Três, né? Três anos de treino. Natural. Natural. Sessenta quilos? Sessenta e seis. É. Peso de balde de água, né? Um mil e quatro. O vento e a pedra tá boa, né? É. Ah, eu tô com esse calção de uma... O vento subiu e deu uma valorizada aí, né? Não, não, não. Se ligou. Eu acho que é por isso que ele já veio com ela. Ah, o volume, olha lá o volume. Ele já tem a estratégia. O vento deu uma caprichada aí, né? E aí, menino, e aí, caralho? Papo. Dá uma pegadinha aí, vovó, vê lá como ele tá bem lá. É, vai, vê lá. Sim, vai lá. O BF, né? Toca aí, vê como é que tá aí, moleque de aço. Mais qualizado. Tá na treino, goana? Mais sacana? Vai lá, outra, vê aí, Veno. Vai lá. Vai, vai ali, ó. Vê aí. Papo, tem que ser acessário com o garoto, com o meu garoto. Precindir a pressão? O meu carro já fez logo no peito, né? Boa, é. Não pode ficar muito tarde. Como é que tá o gúteo? Como é que tá o gúteo? Tá bom, gúteo? Vai treinar o gúteo? Melhorar um pouco, né? É, né? Melhorar um pouco a parte inferior. É. Bota, ô Carol, bota a perna de um lado e a perna do outro dele pra ver como é chover ali. Vai lá, Veno, bota a tua lá também. Não, vai lá. É, é só pra gente ver a diferença aí, moleque de aço. É isso que eles estão falando. Coloca lá do lado também a perna. Mas isso aqui é moral. Isso aqui é moral, mano. É, aí. É, ela é grande, né, Veno? Ó. Não vou nem subir a minha que eu vou subir não. Ó. Aí acho que ela tá dizendo a parte de ter que dar uma melhorada não, né? Sim, é isso aí. Pode, pode, tá bom. É. É. Ó. Pode aparente. Tá ligado, né, moleque? Ai, ainda guarda o boneco aí. Exatamente. Vamos botar, ó, veneninho aqui. É. E comida pra gente. É. 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 Aí. Vamos que vem. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.